Como é que é pessoal do meu canal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolando na Gringa. Eu sou David Pontes PJ, estudante Poliglota de Línguas Estrangeiras. E no vídeo de hoje eu vou contar-lhe qual é a minha maior dificuldade na aprendizagem de um idioma. Então se é novo no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like, se gostar do vídeo e vamos nessa! Isso é... é de ler! Isso é... é de ler, baby! Minha maior dificuldade na aprendizagem de um idioma. Imaginem que muitos de vocês devem pensar, não, a maior dificuldade deve ser a gramática, talvez a pronúncia, conseguir empregar os verbos, os substantivos, os pronomes numa determinada frase, mas não. Na verdade, a minha maior dificuldade na aprendizagem de um idioma é manter a fluência. Pois é, visto que aprendemos muitos idiomas ou tenho noção de muitos idiomas, é complicado para mim ou é difícil para mim manter a fluência nesses determinados idiomas. Porque eu só posso ou subir de nível ou manter o nível de um determinado idioma que eu tenho noção. Então para mim, a minha maior dificuldade na aprendizagem de idiomas é manter a fluência do idioma. Porque posso estudar uma coisa hoje, amanhã posso esquecer se eu não praticar. Então, isso exige muita prática e há vezes que não tenho com quem praticar e tenho que falar sozinho ou simplesmente falar essas palavras no ar, conversar comigo mesmo para manter ou para praticar com que eu não me esqueça dessas palavras e tudo mais. Então, a minha maior dificuldade na aprendizagem de um determinado idioma é manter a fluência, manter o nível, subir, mas não descer. E muitos idiomas, 5 idiomas, 6 idiomas e o que realmente é muito complicado para mim. Então, era isso o vídeo de hoje pessoal, um vídeo rápido e curto objetivo. Então, se você também aprende idiomas ou se está aprendendo um idioma neste momento, não se esqueça de deixar aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade neste momento em que você está aprendendo o idioma. Deixa aqui nos comentários e vamos debater sobre isso. Tamo junto, não se esqueça de deixar um like no vídeo se gostou. Beleza! Ai, trabalha, trabalha. Amém. 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 Amém.